o pessoal aqui o parque aqui tá pronto para receber a galera aí vai participar da primeira vaqueirada aqui de granito pessoal tô aqui com estevinho ele que tá organizando aqui a primeira vaqueirada nos 100 milhões na premiação de 20 mil reais 15 mil na categoria aberta e 5 mil na categoria aspirante e aí estevinho vai ter umas atrações aí também no dia 5 né no dia 5 no sábado com os artistas com o renome nacional um pedinho pisadinha forró de qualidade que eu sou é bom de faixa apenas no dia 5 no sábado no dia de festa vai vir a vaqueira é uma boa aqui né para festa é uma turma boa a gente espera uma grande equipe de vaqueira tanto do estado do ceará como ver o pessoal do piauí a cidade vizinha aqui no granito tem uma média assim já uma base de quantidade de vaqueiros ou não ainda não tem como ideia não a gente não tem como a gente tem uma expectativa né mas a gente não tem como definir a quantidade por conta que não é esperado né assim foi aberta as senhas agora né foi aberta as senhas já tá com 10 dias mais ou menos no site sua senha motocop.br as senhas são 100% antecipadas pelo site aí só depois aqui quando termina quando encerrar as senhas é que vai ter uma uma ideia de da quantidade de vaqueiro né quando encerrar a senha no site a gente vai ser os vaqueiros que vão competir né agora do pessoal que vai vir para festa aí não tem nem nem ideia né porque eu acho que vai ser estouro vai se Deus quiser aí vem uma turma boa para acompanhar a vaquejada para festa para correr também são três dias de festa na verdade né eu acredito que na quinta-feira aí já começa a chegar um pessoal uns paredãozinho aí para animar né aí tá só no sábado e pessoal vai ser no dia nos dias quatro cinco e seis de fevereiro no dia cinco como a gente já falou vai ter a festa aí o valor da entrada da festa o valor da entrada a gente vai lançar um lote relâmpago no dia 28 de janeiro lote relâmpago com área única vai ter uma quantidade limitada nesse lote de ingressos nesse lote relâmpago e essa vaquejada aqui como a gente tava falando com a gente ela vem trazendo aqui um novo patamar de vaquejada na região do Granito não é isso é assim a primeira vaquejada primeira grande vaquejada dentro do Granito é com essa premiação com essas festas com essas bandas e a gente vai fazer de tudo para dar tudo certo é uma grande estrutura aqui tua festa viu e agradecer também a meu pai que se não fosse por ele não era possível a gente tá fazendo esse evento e aos meus parceiros Felipe Belém Guilherme Calista e Caíque Paxi beleza então pessoal a gente vai estar mostrando agora como é que tá o parque como é que tá toda a estrutura aqui para vocês quando chegar e também vou deixar a localização aí para vocês não perderem tempo e chegar aqui logo cedo na quinta-feira abraço e aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri